Música Música Vamos lá, Paulo Lima Música Música Tem 20 anos de porta-bandeira, está aí a Bami para você E do lado dela, o Alexandre, ele tem 19 anos e tem 10 de porta-bandeira Eles estão juntos na mocidade, vieram da escolinha de porta-bandeira Música A galera gritou em campeonato, essa dupla hoje promete muito para o Bia Se Deus quiser e Deus quer, nós estamos bastante preparados, com um coração cheio de amor Para dar para a nossa escola Muito obrigada, feliz carnaval para vocês, da Mochete Saber aqui do Alexandre, essa parceria aí, para mostrar um bom passo, uma boa evolução dentro da Passarela Se Deus quiser, nós estamos esperando, estamos ansiosos Doido para entrar nessa avenida, mostrar tudo aquilo que nós trabalhamos, três todo o mar Vamos lá, vamos mostrar, como é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode ir, pode ir Olha, a gente está aqui em frente da primeira arquibancada da avenida Uma arquibancada que quando a mocidade entrou, já começou a gritar campeão Vem cá um minutinho O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando da escola? Linda, linda, linda A banda de alegria Com dilúvio de felicidade Você acha que vai ganhar, está bonita a escola? Não, vai ganhar, está lindo O que vocês estão achando aí da escola? O que vocês estão achando? Vocês estão ouvindo? O pessoal todo está cantando O pessoal todo cantando o samba da escola E aqui atrás da gente é o primeiro carro O carro que vem com o feto dentro É uma coisa muito bonita Porque o coração do feto bate E é muito bonito É muito bonito É muito bonito Vamos aprender Vamos aprender Tavei na sua ponte de energia Tavei na sua ponte de energia T Tinaina fina É muito bonito Tonton do lado e o bravo Tivel ш mod analisando Vê aquele negócio Tám né Ê Também Tceğim Pastor T幹i Tapa TASON É isso aí, a mocidade já tá aí, né? Você tá vendo, cheia de gás. Olha só, os comentaristas da Rede Manchete já escolheram o troféu Manchete para Portela. Foi para a ala das baianas da Portela o troféu Manchete. Vamos agora, movimentando de novo a reportagem, chamando Bianca Vasconcelos lá na armação. Todas as atrações novas dos estúdios da Walt Disney Produção chegam através desse produtor, Sam Anderson. Ele está aqui no Rio de Janeiro para assistir o carnaval pela primeira vez, justamente para procurar novos talentos. Eu vou perguntar para ele se ele encontrou algum. Você nunca viu alguém para levar para os Estados Unidos? Sim, uh, Watuse. Watuse. De primeira vez? Não, eu a vi em Paris, Moulin Rouge, Lido Show. E nós vamos ver ela talvez nos Estados Unidos. Ok, bem, ele me respondeu o seguinte, que ele vai levar Watuse, cantora e bailarina, que ele já viu em Paris. E por falar em Watuse, olha só, ela está aqui. O produtor dos estúdios da Walt Disney Produção disse que vai levá-la para os Estados Unidos. Você vai aceitar o convite? Lógico que eu vou aceitar, porque eu acho muito importante isso, né, com o diretor de uma grande produção como essa da Walt Disney, que vem ao Brasil pela primeira vez, à procura de talentos, à procura de pessoas realmente que eles acreditam. E logicamente que eu irei sem dúvida para a Disney World, que é meu grande sonho. Ok, obrigada. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Saí, a mocidade, né, vindo com toda a força, mas vamos dar uma chegada agora no camarote de Dolores Estrada. Estamos aqui do camarote Dolores Estrada, eu e a Vitória Imperial, e eu quero mostrar para ela a minha caravana. Por favor, me acompanhe. Olha a minha caravana, que linda que é. Tudo meu, tudo meu. Você nunca vai ter igual, nunca. Ainda vai passar agora na escola aí, e assim, desse tamanho que eu quero a minha caravana. Rede Manchete, Carnaval Brasil. É isso aí, Carnaval Brasil, e a gente segue na reportagem Solange Bastos. Bem, aqui na concentração, as águas já estão rolando para a mocidade. Já passou aqui a parte de dança das águas, e agora está chegando o dilúvio, a Arca de Noé. Aqui estão as zebras, e comigo está o presidente da ala, o Frank. O que que são essas zebras, o Frank? Ela representa a zebra, a zebra da Arca de Noé, como todos os outros vídeos que vêm, justo na arca, né? Então, para mostrar esse Carnaval maravilhoso que vocês vão ver, e aguardem. Aguardem, porque vai ser bonito mesmo. Inclusive, logo aqui atrás, já está se aproximando o carro Arca de Noé. Segundo a carnavalesca, em seguida, quer dizer, vem a água lavando a terra. É o dilúvio que lava e purifica. Então, vocês aguardem, que a seguir, vem a parte mais espiritual do enredo. É isso aí, Leite Manchete, Carnaval Brasil. Segundo a carnaval, é o dilúvio que faz. É treino intensa, componente da bateria, da mocidade independente, do patro e nelpo. Ou seja, a fantasia mais curiosa. Que é a gestão fantasia, que é colhador. Juajão, você que é o diretor de bateria. Essa fantasia não atrapalha, não é muito quente, o que é o qual, não? Não, é uma fantasia. Tá um pão importado, só ele gera por dentro. Não dá trabalho, não. Obrigado. Aqui bancada completamente em pé, o público vibrando com a mocidade aqui na Marquinhos Apucaí. Essa ala aí que está procedendo é da hipocidade dependente de Padre Miguel. Está com a gente aqui, Neguinho da Veja Flor. Ele que ontem puxou o samba da Veja Flor, foi a boa que empolgou o público. A mocidade também está aí, firme e forte. Como é que você está observando a escola lá de Padre Miguel, Neguinho? Está bonito, está bonito. A comunidade de Padre Miguel também sabe fazer o carnaval. Parabéns, Paulinho, parabéns, doutor Castor, a comunidade, a Bila Vitenha, o meu amigo Toco. Vamos lá, agora vamos ver. O público é que ganha com isso, né, Neguinho? O público é que ganha com esse carnaval todo. Ele ganha o público com a música popular brasileira, o samba, o nosso carnaval. Parabéns pra Liga, né, pela organização, ao Capitão do Maranhão, né, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É, o carnaval acima da nossa expectativa, apesar da crise. Obrigado, Neguinho. Vamos até a Leilândia de Noiva. Aqui no Botequim do Samba está com a gente a Dona Nilda, que é presidente da ala das baianas da mocidade. São 150 baianas sob o comando da Dona Nilda, que já sai da escola há muitos anos. Ela está aqui meio aflita, querendo ir embora, mas está vendo a escola passar. Faz uma análise, tirando um pouquinho do coração, mas faz uma análise crítica da sua escola. Está bonita mesmo? Minha escola está maravilhosa, ela vem para ganhar o bicampeonato, se Deus quiser. Agora eu estou vendo a senhora suando muito, aí está muito quente essa fantasia. Não, a quitura aqui é o amor, é o meu suor com amor que eu estou derramando pela mocidade. Ontem uma baiana passou mal, isso é muito comum de acontecer, né? É, mas se Deus quiser, eu tenho fé em Oxalá, que na nossa sala ninguém vai passar mal. Ok, boa sorte então para vocês. Vamos conversar agora com a Soninha. A Soninha ensaia Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim, na mocidade. São 12 casais e ela é responsável por tudo que eles mostram, né? Soninha, é difícil lidar com essas crianças? Não, não é difícil ensaiar Mestre Sala e Porta Bandeira, porque eu fui porta-bandeira há 14 anos na mocidade independente. Mas as crianças são disciplinadas, vão aos ensaios, fazem tudo direitinho? Olha, nós costumamos dizer que em Padre Miguel, quem é mocidade tem sangue verde. O nosso sangue não é vermelho. E graças a Deus nós temos uma boa amizade. Quando você olha uma porta-bandeira, você sabe se ela tem jeito ou não? Uma criancinha, a primeira hora que ela samba, você pensa que ela pode dar para aquilo? Olha, o jeito normalmente a criança já traz. Agora nós fazemos um trabalho em cima disso. E como eu dancei muitos anos, tive várias vezes no exterior com a mocidade, eu procuro passar para elas toda uma segurança, um preparo psicológico para o desfile, porque o sambar é a coisa mais natural. Eu passo para eles que para nós realizarmos um bom desfile, nós não precisamos de bebida, nós temos que estar bem dispostos com amor, com garra, com dedicação, e isso é a turma lá de Padre Miguel do Sangue Verde no Padre. E é isso que eles estão mostrando na avenida, a maior garra que a gente já viu entrar até agora, a arquibancada está cada vez mais animada. Paulo Stein. É isso aí, mocidade independente de Padre Miguel, três vezes campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, 1979, com o enredo Descobrimento do Brasil. Depois foi no ano de 1985, seguido em 2001, Carnaval das Estrelas. E no ano passado, né, vira, virou, a mocidade chegou, o Carnaval, terceira conquista da mocidade independente, que este ano está buscando aí um bicampeonato, dois títulos seguidos. E ela vem cheia de gás. Eu sou a perna de viver, da Padre Miguel do Sangue Verde, o amor que é encontrar, encontrar, o jeito do amor. Se mais do meu corpo, dele irá, dele irá, dele irá, o amor, o amor, o amor, o amor e a alegria, o dia do dia de felicidade. Disque Samba! Já sabe como é que é, né? Ó uma nota do telefone, 021, você que mora fora do Rio de Janeiro, 552-3993. E atenção, a palavra-chave agora é, olha só, Dolores, Dolores. Você fala Dolores, dá seu nome, faz o seu foto na Escola do Coração, e depois sabe como é que é, né? Concorre a um Fora F1000 Turbo, zerinho, zerinho, presente da manchete pra você. Fora Estavocidade, subindo a passarela do samba. Ana Raio vive a emoção de ser mãe novamente. A história de Ana Raio e Zé Trovão, nesta terça, depois do Jornal da Manchete. As escolas, os bailes, os desfiles de fantasia, todo o carnaval sensacional em manchete e fatos e fotos. Está aí a Beth Andrade, é a mulher do Paulinho Andrade, diretor de Carnaval da Mocidade. Reportagem da Rede Manchete não para de novo, Solange Bastos. Bom, e aqui na concentração estamos, estávamos, com Nília Rabelo, a carnavalência, que saiu correndo, aguardando a próxima ala, aqui do Passão das Baianas, representando a Mãe das Águas. O Chum, a orixá, Mãe das Águas, e lá vem ela de novo. Nília, está tudo bem com a escola aí para trás? Estamos aí, para fazer a alegria rolar, a satisfação, a imaginação, o carnaval está em cima, e a Mocidade também. Então, muito boa sorte aí para o enredo. Você acha que tem que ver se tem nascido a filha, a Railane, esse enredo? Não, só tem. A Railane é o nosso raio de luz, que trouxe essa inspiração toda dessas águas rolando aí na Mocidade. Então, boa sorte, Rede Manchete, Feliz Carnaval para você também. Rede Manchete, Carnaval Brasil. A cidade, independente de Padre Miguel, vem para a avenida com 4 mil componentes. 500 componentes a menos que no ano passado. E boa parte dessa gente toda que está aqui na Marquete Sapucaí veio de Padre Miguel, um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros aqui do centro da cidade, aqui do Sambódromo. É gente que se esforça, gente que vem de trem, gente que vem de ônibus, tudo para chegar na Sapucaí e fazer um bom desfile. Eles, nesse Carnaval, vêm vestidos de sereias, pinguins, todos os seres do mar, dos dias, das águas. Vale a pena vir de tão longe, fazer um Carnaval bonito aqui na Sapucaí? Só vale, vale muito a pena. Estou muito emocionado. A Mocidade vai ganhar? Se Deus quiser. Maurício Assunção. Ele é da onde? Ele é da hora. 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 O mais difícil na harmonia é conseguir reunir os componentes. É uma missão árdua reunir os componentes. Eles não param e nós temos que formar a escola e tem que estar aprendendo um canto e no outro. É difícil, né? É difícil. Mas tá dando tudo bem. Graças a Deus que eu tô com a mão. Gente, tá entrando ali mais um carro soltando bolinha de sabão. Vamos ver o que a Morgana tem pra dizer lá na frente do botiquinho. Os moradores, a mocidade trouxe pra avenida pra garantir os efeitos especiais, as luzes, neon dos carros alegóricos. Esse carro aqui representa a sereia. O enredo fala de água e como não podia faltar a mitologia, as sereias e a manjá. É um carro que tem um rabo de sereia de sete metros que ele joga jatos de água. E lá em cima as sereias, é claro, né? Paul Stein. Aí, a mocidade, né? Tá chegando cheia. Olha que beleza. Vamos aproveitar aí o primeiro contato com a Maria Augusta. Vai dizer pra gente a expectativa que ela tem aí pro desfile da mocidade independente de Padre Miguel. Bem, do que eu já vi em barracão, em ensaio, uma cidade vem pra avenida pra disputar mais uma vez o título. Campeã do ano passado, com um belíssimo carnaval. Esse ano vem com outro grande carnaval de Lília e Rabelho e Renato Laje. Inspirado em redo, né? Que fala de águas. E Lília colocou tão bem agora que a Railane tem a ver, porque eles pensaram nesse enredo quando ela tava grávida, né? No ano passado ela desfilou grávida. Tem toda a água da criação ligada nesse enredo, né? E a gente já tá chegando aqui perto da nossa cabine, a comissão de frente, que é tradicionalmente fantástica, né? São os mesmos componentes há muitos anos. Isso é muito importante, a permanência dos componentes de alguns setores que são definitivos em termos de julgamento de quesito. E eles vêm aí fantasticamente fantasiados de mergulhadores, né? Olha, tem que ter muito amor à escola pra vestir uma roupa como essa. Estão com escafandros, que é uma roupa que vocês vão ver que não é num calor do dia de hoje. Botar uma roupa dessa e a criatividade dos dois carnavalescos demonstrada, né? Uma roupa de cafão, uma roupa normalmente seca, feia, né? Mas que tá belíssimamente interpretada com tubos, né? E também plumas. Enfim, vocês vão ver que além da coreografia, bem perfeita, enfim, é uma comissão de frente que tem muita prática de avenida. Isso é muito importante porque é o contingente que tem a responsabilidade, não só de estar bonito, mas abrir o carnaval da escola. Isso levanta o público, levanta aqui a bancada e tem um outro detalhe muito importante. É que são eles, tem aqui Jerônimo, diante da nossa cabine, que é o grande passista da Portela, que esse ano ensaiou duas comissões de frente. Essa da Mocidade, vocês estão vendo agora no vídeo, e a anterior que foi a da Unida Tijuca. Jerônimo, grande passista, mestre sala também da Santa Cruz, que, olha aí, já vem os mergulhadores com uma belíssima coreografia, como que eles estivessem dentro d'água, né? Agora, vocês imaginam o calor com essa roupa de espuma, ela é uma roupa de lamê forrada de espuma, por isso que dá essa sensação, essa coisa inflada, e capacete. Agora, maravilhosos. E atrás deles, o Abre Alas, com Dona Bete Andrade, que é a mulher de Paulo. E esse ano, uma linda interpretação também, o símbolo da Mocidade Independente, Padre Miguel, é a estrela de cinco pontas, né? E esse ano, como iria de água, vem uma estrela do mar com cinco pontas no carro Abre Alas. Bete vem normalmente acompanhada das suas duas filhas e de amiguinhas das meninas no Abre Alas. Aí, as observações de Maria Augusta, você vê... Coreografia da comissão de frente da Mocidade. Vamos acompanhar a letra do Samba Enredo da Mocidade. Cante com a gente aí. Cante com a gente aí. Cante com a gente aí. E aí, as observações de Maria Augusta, você vê... Na vida sua ponte de energia Sou chuva pra joelha gritar Sou gorda de alvaro, eu sou encanto E quando é sem posso saciar Quem dera o mar de rosa e veja a vida Lavando as fentes poluídas Daí o nosso carnaval, valeu Eu tô em tudo, eu tô no ar Eu tô em tudo, eu tô em tudo, eu tô no ar Eu tô em tudo, eu tô no ar Eu tô em tudo, eu tô em tudo, eu tô no ar Lavando as fentes poluídas Lavando as fentes poluídas Tua dor de recortar Eu tô em tudo, eu tô no ar Me faze um pouco Você virá, virá, virá Com o corpo é jovem e cria No gelo do fim, ele se cala de Iluminado, pergurei Com o pé de branco, na boca de Itália A água é uma ropa do sul Eu não chamei, vai as águas de oxalá Só me faze um pouco Eu não chamei, vai as águas de oxalá Eu não chamei, vai as ropa do sul Eu não chamei, vai as águas de oxalá É no chue, chue, é no chue, chue, é no chue, chue, ar Pois a tristeza tem que caber, as águas vão rolar É no chue, chue, é no chue, chue, é no chue, chue, ar Pois a tristeza já deixei pra lá Da vida é sua fonte de energia Só chuva, cachoeira, rima Sou gota de orvalho, sou recanto E qualquer sede posso sadiar Quem derá Um mar de rosas desta vida Mas andando sempre escolhida Tá aí o nosso carnaval Eu tô em todas, tô no ar Eu tô aí Eu tô até na liquidez do abacaxi Eu tô em todas, tô no ar Eu tô aí Eu tô até na liquidez do abacaxi É uma beleza, esse samba, é uma delícia Esse refrão, então Dando chue, 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 ar É demais Samba do Toco Querido Toco, grande compositor Da velha guarda Jorginho Medeiro, chãozinho da Mocidade Em teto de São Paulinho, Mocidade Parabéns, Mocidade, por esse samba lindo E a escola, eu vim agora da concentração Ela está divina As baianas estão lindíssimas As alegorias também Tá uma escola, assim, do maior respeito, viu Uma beleza, Mocidade Independente Eu quero dar também os parabéns ao YouTube Pela concentração Que agora abriu a Presidente Vargas Né, e tá um espaço muito melhor Pra gente fazer a concentração das escolas Tá uma beleza aquilo E também parabenizar pela sala de imprensa Que tá funcionando, assim, maravilhosamente bem, né Com computadores A assistência aos jornalistas Que eles merecem Vamos ver a possibilidade aí É isso aí Colher de chá dessa Só aqui na Manchete Com a Bete Carvalho O carro que passou da Bete Andrade É o carro Abre Alas Denominado A Dança das Águas Submarinas Que você tá vendo ainda aí Um dos destaques O carro que já vem atrás Aquela bola girando É o segundo carro alegórico Que tem a dominação de Terra Planeta Água O povo dele lá Ele lá Ele lá O povo A Bete Andrade A alegria Continua Felicidade Iluminado O meu bem O governo O que eu sei Pra não A cidade Aê O Papão Sul É mais lá Uma sereia A mais água Deixará Uma estrela Deixará Ele é O Papão Sul É mais lá Uma sereia A mais água Deixará Ou mais pela vida É o suê É o suê É o suê É o suê Suá Não quero nem saber A escola tá vindo Bastante compacta É o suê Suê É o suê Suá Entusiasmada Todo mundo Com o samba Na ponta da língua Olha só Larvas de vida Dá aula Pé duro Tá vendo aí Tá iguara A água tá grande Achei Tá iguara Tá rechuchudo A água tá grande Tua noite vem tocar E tocar Com cheiro do amor Se faz o mundo delirar 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 O pão é a dose da alegria Contigo de felicidade Iluminado meu Deus Não deixe preocupar Com a cidade Segundo carro Que é o terra-planeta-água Que você tá vendo aí Tisque e samba Você sabe como é que é, né? Você liga Fora do Rio 021 Telefone 5523993 Vota na sua escola de coração Mas não esqueça Aí está a senha pra você Poder votar Dolores Dolores Não se esqueça Vote na escola do seu coração E concorra A um Fora F1000 Turbo Zarinho Zarinho Presente da Manchete Pra você Tisque e samba 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 P projeto de emoção Tisque e samba E renas a tua Tisque e samba Tem gente nova na caravana de Dolores Estrada. Ângela Leal, José Dumont e Evandro Mesquita. A história de Ana Raio e Zé Trovão de segunda a sábado, depois do Jornal da Manchete. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto para que você concorra ao sorteio de um Ford F1000 Turbo. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto para que você concorra ao 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 seu voto. O Toco, que é um dos autores desse samba, ele tem um samba também para uma cidade de muitos anos atrás, que tem essa característica da batidinha. Dizia assim... Música nos traz saudades coloridas, dos trovadores em serestas e das canções bem sentidas. Oh, música, música... Então é a mesma coisa agora, nesse samba, e deu sorte, porque esse samba, quando aconteceu em uma cidade, deu muita sorte para uma cidade. Então eu acho que esse ano, o Toco é uma figura muito importante para essa escola. Segureiros que você está vendo aí, de três alas, pavão, zebra e girafa, que vem logo atrás do carro Terra Planeta Água. Haroldo Costa, você ainda não falou nada sobre a mocidade, diz aí. Eu estava observando, observando essa beleza que era esperada, né? Porque há muito tempo que a mocidade está se preparando para esse... Tentando um bicampeonato, até dizem que as águas vão birrolar. E a verdade é que o que está se vendo por enquanto é um destino muito bonito. Com as fantasias, o melhor acabamento. O pessoal cantando mesmo, e os carros até agora se passaram aqui. Muito bem imaginados e muito bem realizados. A mocidade está fazendo o destino da maior correção. Esse carro aí, a Arca de Noé. Você vê, girafa, elefante, zebra, os bichos, o tigre aí, a Arca de Noé. É a água na religião. A água da salvação da humanidade. O dilúvio, a esperança do lavar para renovar. Fala da política com a fantasia arco-íris. Você vai vendo a sequência, o arco-íris, que geralmente vem depois do dilúvio, da chuva, né? Começa o sol a aparecer. Então forma exatamente o arco-íris, a ideia que passam, né? O Renato Lage e a Lilian são os carnavalescos da mocidade. Eu vejo a revolução da ala das baianas, muito bonita. Senhora das Águas, a fantasia. Nessa imagem, corrida por toda a Marquês de Sapucaí, você vai vendo a complementação da escola. Como é que ela vem desfilando. Nós vamos, daqui a pouco, quando voltarmos com as imagens de frente da nossa cabine, descrevendo para você o desfile da mocidade. Mas você vai vendo aí a visão geral de toda a Marquês de Sapucaí. São os orixás. Oxalá da ala dos Coringas. Toda prateada a ala. Vem logo atrás do arco-íris. Na frente da ala das baianas, que tem o figurino Senhora das Águas. Você vai acompanhando a evolução do enredo, como é apresentado pelos carnavales. A escola diminuiu um pouco. A sua evolução, mais lenta agora, controlando o tempo. Aliás, a mocidade, eu conversei muito com o diretor de carnaval, Paulinho Andrade, e ele me deu uma informação que eu acho já... Veja só que ponto hoje o carnaval atinge o Ruvarodo. É... Toda escola está desfilando num tempo orientado por computador. Você tem, de acordo com o andamento da escola e o tempo registrado na cronometragem, cada ala tem um setor determinado para estar. Então, por isso, de repente, a escola deu uma diminuída no seu ritmo e acompanhando a orientação que vem por computação. É, tecnologia no carnaval. Imaginem que, há algum tempo atrás, a gente se reclamava do samba que atravessava, porque o sistema de som era precário. Se reclamava da invasão da pista, que as escolas não podiam desfilar. E hoje, está tudo mudado. E diria para melhor. Não vamos ficar com o sal dos livros descabidos, porque é besteira. Realmente, o som hoje é um som que não permite que nenhuma escola atravessa e a pista está limpa para o desfile. São conquistas que o samba fez e que tem que continuar fazendo para se apresentar bonito numa festa que é dele. já deixei galá. Na vida, sua forte tem energia. Sou chupa, caixada, uma rima. Sou bonca de ouvalho, está recanto. E quando eu sei o nosso, um sacia. Mineral, uma rioca de essa vida Caralho às vezes poluída Daí o nosso carnaval é pra mim Eu tô em torno, eu tô lá, eu tô aí Eu tô até na limite, abacaxi Eu tô em torno, eu tô lá, eu tô aí Eu tô até na limite, abacaxi Eu tô em torno, eu tô lá, eu tô aí Só pra você encontrar, encontrar O jeito do mundo que faz o mundo Delirar, delirar, delirar O momento, a vida, a alegria Continuo de felicidade E o ligado que eu creio O verde da tua, você tá aí Outra visão do alto da torre Que antecede ali a praça da Poteose Você vê a mocidade na extensão da avenida E a evolução de uma das baianas E ela tentando contagiar aí o público Levando samba, né? No gogó Essa aula que você vê agora é a Oba Oba Com a fantasia Iemanjá Já se aproxima da gente aí A quarta alegoria Magia das águas Essa alegoria me faz lembrar A Iemanjá correndo dele E foi um dos mais velhos carros Aparecidos no destino do Carnaval A gente tirou o enredo Bahia e todos os deuses do Salgueiro Essa Iemanjá aí está realmente maravilhosa A gente tirou o enredo A gente tirou o enredo Que o enredo É o gogó A gente tirou o fogo A gente tirou o ohm E ele irá A gente tirou o ohm E o ligado que eu creio A gente tirou o ohm E a gente tirou a perder Música Sou chuva da chuva da vila Sou rosa de honrar, eu sou em campo E pode ser fácil, se acertar Quem derra o mar de honras é sua vida Tá bom, não tem gente sorrida Tá aí o nosso carnaval Eu tô em tudo, eu sou no ar Eu tô aí, eu tô até na liga em vista Tá aí o nosso carnaval Eu tô em tudo, eu sou no ar Eu tô aí, eu tô até na liga em vista Apagatinho da chuva da vila Sabe que eu não neguei Gosto de encontrar, encontrar O jeito do povo De fazer o povo delirar, delirar, delirar O povo é só triste alegria Não dilude felicidade E no primado, meu Deus Não venha de grama, não venha de grama Ai, ei, 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 não vai ser Eu não chamo, vai serê Só graças a Deus, xalá Uma estrela de glareira Ai, ei, meu irmão, vai ser Eu não chamo, vai serê Só graças a Deus, xalá Uma estrela de glareira É no joel, é no joel, é É no joel, xalá Não quero nem saber Esse carro magia das águas Segundo os carnavalescos É uma homenagem Prestada aos cultos afro-brasileiros Seus mistérios e fundamentos Na vida, sou a fonte de energia Sou chuva, caixão e ralinho Sou potagem ao mar, eu sou encanto E qualquer sem poço, só se ar Quem deram Um mar de rosas nessa vida Eu não tenho a gente escolhida Caio de carnaval Caio de carnaval Eu tô em todo, eu sou no ar Eu tô em todo, eu sou no ar Eu tô em toda, eu sou no ar Encontrar o jeito novo De fazer o mundo Ele irá, oh, ele irá Ele irá, oh, comenta A vida que eu queria Um estilo de felicidade Iluminado, velho O vento é o vento O vento é o vento A vida é o vento É uma salva de querer Não mais água de oxalá O vento é o vento É uma salva de querer É uma salva de querer A salva de querer É uma salva de querer É uma salva de querer É uma salva de querer Só quero ver se a ver Mais nada a sua rola É uma salva de querer É uma salva de querer Vai na tristeza já deixei pra lá A vida é sua ponte de energia São chuva pra cheira É uma salva de querer Sou vontade de eu parar Eu sou encanto E com a peste eu posso saciar É terra É uma salva de querer 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 O disco samba que você está participando Está dando também a possibilidade Da gente poder avaliar a preferência do público em todo o Brasil Veja só Desde ontem a Beija-Flor continua com a preferência maior 27.2% De todos os votos recebidos Segundo lugar a Mangueira com 19 pontos Em terceiro Fortela com 15.8% E em quarto lugar o Salgueiro 8.2% São as quatro escolas mais votadas no disco samba A boa cidade que você vê desfilando Está em quinto lugar com 7.1% Quer dizer, está próximo aí talvez É bem provável, né? Porque as pessoas vendo esse desfilo de repente Vão aí declarar o seu voto na manchete Foi da despesa, já deixei pra lá É! Da vida a sua ponte de energia São chuva, caçoeira Programa de domingo A sua revista em movimento Oito da noite Igual que eu sei posso campear Quem der a mão Um mar de rosas dessa vida Quarta-feira estará à venda o vídeo Carnaval 91 Mostrando o melhor do Carnaval Manchete Vídeo Carnaval 91 Este carro mitologia nas águas Dizem os carnavalescos Numa alusão aos mares e suas lendas Damos um mergulho na cidade perdida de Atlântida Com poder, só fiz alegria São de novo de feliz Felizidade Iluminado pelo lei Não tem que perguntar da voz de tarde Aê! 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 O chuejo é, é o chuejo ar, quando a gente chega, já deixei pra lá, da vida sua forte de energia, sou chupa, peço rirarinho, sou chupa, eu sou encanto, e falo que se eu posso saciar, quem quer é? Um bar de lojas nessa vida, na verdade a gente é todo vida, caiu no nosso carnaval, eu tô em torno, eu tô no ar, eu tô aí, eu tô até na limita, são os mergulhadores, componentes da bateria, nas costas, os cilindros de oxigênio, cê vai ver, assim que a bateria se preparar aí pra evolução, repare só as costas dos, integrantes da bateria. O chuejo é, é o chuejo ar, quando a gente chega, já deixei pra lá, da vida sua forte de energia, sou chupa, peço rirarinho, sou chupa, peço rirarinho, sou chupa, peço rirarinho, cê vai ver, assim que a gente fica, já deixei pra lá, da vida sua forte de energia, sou chupa, peço rirarinho, cê vai ver, assim que a gente chega, já deixei pra lá, da vida sua forte de energia, e falo que se eu posso saciar, quem quer é? Um bar de lojas nessa vida, por hoje a gente escolhida, caiu no nosso carnaval, Eu tô em fogo de joão Eu tô em fogo de joão Eu tô agora em quem me enxahaba Eu tô em fogo de joão Eu tô em fogo de joão Eu tô agora em quem me enxahaba É... Mas... Ou... Ou, 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 ou ou Ou, 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 ou Um jeito com o fogo Você está vendo o desenvolvimento, o peixe. Em seguida vem a aula com os amigos com a fantasia, figurino camarão. E logo depois... 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 E logo... E logo depois... E logo depois... E logo depois... E logo depois... E logo... E logo depois... E logo... E logo depois... 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 E logo... 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 É o chuei, chuei, é o chuei, chuei Quando a princesa está descendo Da vida a sua ponte de energia Sou chuva, cachoeira viva Sou cordão de algar, eu sou encanto E qualquer bem posso caspear Quem era o mar de roda dessa vida Toda a gente corrida Caiu o nosso carnaval Eu tô em todo o celular Eu tô em todo o celular Eu tô em todo o celular Esse carro, água na indústria O elemento fundamental nas misturas químicas dos laboratórios Eu acho essa escola uma coisa tão bonita Ela é muito ousada, né? É uma coisa que eu gosto demais na minha cidade Você vê que a porta-bandeira é vestido de esquimó E as alegorias também são ousadas Os adornos de cabeça Eu acho fantástica essa escola Bom, aí tá a bateria na mocidade Mestre André Que Deus te ama o reino da glória Tá aí a paradinha O parecido Mestre André aí na bateria da mocidade Bateria compacta Bateria boa Mocidade Realmente veio pro bi Vem pra brigar pro bi Tá aí na pista Escola do doutor Castor de Andrade Abraço, doutor Castor Bicho tá pegando Meus parabéns Pra mocidade independente Pra essa bateria Tão pujante que tá aí O carro que vem a seguir Água do dia a dia Água da torneira Do chuveiro Tem gente tomando banho no carro Você vai ver Aliás, esse carro é literalmente um banho, né? É o arão do quarto é disso tudo Água da diesel Ele vai comer A gente tem gente tomando banho no carro É tchau, doutor Matheus Tem gente tomando banho no carro S É o sué, sué, é o sué, suar Olha a primeira, na cabeça é pra lá É a vida com a fonte de energia Só ajuda pra sué a rima Sou gorda de alfai, eu sou encanto Igual que é perigosa, sacia Quem quer ar, uma diosa, fecha a vida Esse carro, água no lazer É a água dos esportes do prazer O destaque desse carro é a Zena Benébola Uma das mais famosas destaques Da mocidade de Defendente do Padre Miguel Encontrar o cheio do corpo De fazer o poder irá Verá, verá, como a perna de alegria Conte o brilho de felicidade E o privado meu rei O rei do meu rei Aí está a Zena Benébola Aí eu não balejo, e eu não chameu Peser A meia está a Zena Benébola Uma terra de clareia Quem quer ar, uma diosa, e eu não chameu Peser A meia está a Zena Benébola Vou na tela de cana É o sué, sué, sué É o sué, suá Não quero ver o que a lei Mas a voz não fala É o sué, sué É o sué, suá Vou em atender a Zena Benébola Logo depois dessa ala, né, que tem o figurino Águas de Mato, e depois vem o agente poluidor, é essa aí, o agente poluidor é essa aí, e em seguida vem o carro, as águas de mar, são as águas que chegam para compensar a seca do verão, são águas que a natureza, sabe como pensam, mas que o homem transforma em desastre, por nunca estar preparado para recebê-la. Vai ver dos carros, bastante interessante, aí está. Esse carro é genial, genial os carros, olha que coisa. É isso aí. Você repara o efeito do pano, né, de uma cor assim, misturando aquela água barrenta, e os carros, não é como se estivessem boiando, estão presos, todos balançando, e aí, Avenida Brasil. É uma maravilha, olha só. E aí Igual que eu sei, como assustar que há Quem dera, o mar de rosas e a sua vida Tava nas fentes poluídas Daí o nosso carnaval Eu tô em todo o choroá Eu tô aí, eu tô até na liquidez Eu tô em todo o choroá Eu tô aí, eu tô até na liquidez É, o público começa a gritar aí na avenida, eu já ganhou As arquibancadas gritando, já ganhou Vem o carro agora Represa da liquidez do abacaxi econômico Aí está E diz o seguinte, até o senhor presidente da república Ao discorrer sobre a situação econômica em que encontrou o país E as medidas que adotaria num verdadeiro abacaxi Para o povo usou como termos de comparação a água Aí, desfile da mocidade O povão gritando, já ganhou, já ganhou Haroldo Costa Belíssimo desfile A mocidade, sem a menor dúvida Credencia-se ao bicampeonato que há tanto ao mesmo Um desfile corretíssimo Um enredo muito bem desenvolvido Esse carro da Flávio de Massos Foi a crítica, talvez, a mais bem resolvida Que já apareceu Nesse desfile de 91 Enfim A mocidade disse pra que veio E fez o desfile que não decepcionou em nenhum momento Mestre Marçal É, a mocidade realmente veio Veio pra brigar pro B Olha outra briga séria aí Escola rica Linda Desfile compacto Bateria matando a pau Realmente Tá aí a mocidade Veio realmente pra brigar pelo B E é isso aí, minha gente Olha Eu tô com 60 de idade Com 50 de samba Eu tô meio perdido Eu não sei mais nada Quem é que Olha, quem diria Que eu ainda ia ver Que eu ainda ia ver Isso tudo que eu tô vendo Aí dentro do samba É um negócio muito sério Mas isso é bom Sem contar nas escolas Miris Que são os frutos que tão nascendo Tão aí chegando Pra daqui a pouco Tá fazendo essa alinhatura Que eu tô vendo aqui Realmente pra mim faz bem Olha, eu não sei não É um desfile desse Vai me matar É porque são 60 O coração não tá muito bom Numa dessa eu vou embora Mas é isso aí Parabéns, parabéns, parabéns Tá tudo certo É, pela expressão do mestre Marçal Você viu, né, que a mocidade representou pra ele E pra Bete Carvalho? Olha, eu tinha um pressentimento que essa escola vinha lindíssima E veio mesmo Porque eu gostava muito do samba E gosto muito desse lado revolucionário que a mocidade tem Essa coisa ousada que ela tem Que veio já da época do Fernando Pinto Nosso saudoso Fernando Pinto Que continua com os carnavalísticos atuais Renato Lange e Línea Rabelo Esse casal maravilhoso que deu o campeonato ano passado Pra mocidade E ela não me decepcionou em momento nenhum Realmente Ela veio pro B E se ganhar Vai ser merecido Parabéns, mocidade Parabéns aos componentes da escola A bateria Ao toco A os compositores A os pessoal, enfim A escola inteira Parabéns, mocidade Olha, no setor 11 O povo de pé Cantando aí, está Olha só Já ganhou Que a mocidade levantou Bicampeã, bicampeã Vamos lá, Bete Vida, sua fonte de energia Sou Esplota de orvalho Sou encanto E qualquer ser Te posso saciar Quem dera Um mar de rosas Desta vida Lavando as mentes poluídas Daí o nosso carnaval Eu tô em toda Estou no ar Eu tô aí Aí Eu tô até na liquidez Vá vaca sim Eu tô em toda Estou no ar Eu tô aí Eu tô até na liquidez Vá vaca sim Olha, eu acredito que você em casa também Deve ser assim que foi realmente uma belíssima apresentação da mocidade Stomar Eu tô em toda Pagando as mentes poluídas Eu tô enquanto Tô겠어 Tem que deixar 정ado Eu tô aqui Eu tô aqui Então nós Greetings Que��amos Queерг DAY As águas voltaram, era o sué, sué, era o sué, suá, mas a tristeza só deixou. Beleza, salva-me a Deus, a dói. Parabéns, toco. Sou por causa de uma barra e eu sou em canto, igual que a serboa, sou sábia. Quem dera, quem dera, um mar de rocas, eu sou em canto. Provando as mentes polímpicas, eu sou em canto, igual que a serboa, eu falei, eu tô em canto, igual que a serboa. Eu tô com a minha barra e eu sou em canto, igual que a serboa, eu tô em canto, igual que a serboa. No disco samba, a mocidade já subiu quase dois pontos, hein? Dois pontos da mocidade encostando no quarto lugar. Música 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 Música